Bem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbião Que me ataca e joga no chão Toda a esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo a ver o gente ao meu redor E percebo que lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior Acalma minha alma A quieta sair O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Ficar tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque o seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo De tudo nas mãos E sabe os anseios Do meu coração No meu coração Sossego Entrego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Ficar tudo bem A calma Acalma Minha alma Aquieta Aí O Pai tá cuidando De tudo Pra ti Descansa Nos braços De quem te quer bem O Pai O Pai Não despreza O amor O amor De ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Ficar tudo bem O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai